Menina, me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia eu te encontro nas suas voltas Minha mente é mó confusão, solta minha mão que eu sei que cê gosta E o tempo mostra a nossa direção Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora E se eu soubesse que era assim eu nem vinha Bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você entender seu amor E não quer ser mais minha Me diz que não me quer por perto Mas disso olhando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincero mais Eu tenho que rir pra não chorar Tentando te esquecer, mas eu só consigo lembrar Não sei se outra preta vai tomar o teu lugar Mas com tantas opções eu acho que vale tentar, né? Até porque você já tá em outro lugar, né? Comigo cê nem deve mais se importar, né? Então faz favor, não se esquece de mim E o fim da nossa história foi assim Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Pra não te acordar, sei que eu não sou nem o Dom Juan Tô todo errado, mas sou certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Pra não te acordar, sei que eu não sou nem o Dom Juan Tô todo errado, mas Lá deixando um bilhete Dizendo que ia sair fora Meu coração Deixe-me ir